Oi, vídeo novo do Sinceramente no Ar e hoje pela primeira vez vamos responder uma tag. É, a tag 15 coisas estranhas que vocês não sabem sobre a gente. É verdade, vocês não sabem nada, né? Por exemplo, que a Mausa óculos, hoje ela está de óculos. Então vamos lá para a pergunta número 1. Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Você tem alguma? Chata, brincadeira. É, não, ninguém me dá um apelido assim. Eu tenho porque é aquela coisa, né? Sempre, a maioria das pessoas que não tem apelido em família é sempre porque o irmãozinho não sabia falar o seu nome, né? E quando eu nasci, né, minha irmã era pequenininha, eu sou mais nova. E meu nome é Agni. Então ela não sabia falar, então ela falava Guinha. Então Guinha, alguns chamam em casa, alguns chamam de Gui. E até algumas pessoas que conhecem as pessoas da minha família acabam me chamando de Gui também por causa disso. Sempre aquela coisa da irmãozinha que não sabe chamar o nome. Eu chamava o meu irmão de Dudão, porque eu não conseguia falar João. Tudo a ver, né? Mas eu não tenho apelido. Pergunta 2. Qual hábito estranho você tem? Olha, eu não sei se não chega a ser um hábito. Mas é uma coisa que sempre que eu falo, não é uma coisa que eu gosto de comer, que sempre que eu falo, todo mundo acha estranho. Na época de Natal, que eu gosto de comer chocotone com requeijão. Bem estranho mesmo. É muito bom, gente. Experimentem. Nossa. E você, Mar? Não, não é estranho. Bom. Olha, eu, já que você falou de comida, né? Eu desde pequena gosto de fígado. Não é que é estranho, mas é que as pessoas não gostam. Pergunta número 3. Você tem alguma fobia estranha, Mar? Coruja. Mou de medo de coruja. E eu tenho medo de borboleta. Na verdade, eu tenho medo em geral de qualquer bicho que bata as asas perto de mim. Se a borboleta estiver ali no cantinho inteiro, eu passo do lado de boa. Não tem preconceito com a borboleta. Não, eu tenho medo. Mas se o bichinho começar a fazer assim, ó, voar perto de mim, eu fico assim, eu já fico desesperada e eu quero sair correndo. Não, eu tenho medo de coruja. Se ela está sentadinha ali no canto, eu continuo com medo. Eu não gosto. Gente, ela vira o pescoço assim e parece que ela está olhando para você, tipo, eu vou te pegar. Não. Pergunta número 4. Qual música você canta em voz alta? Todas. Todas. Isso a gente tem em comum. Está no carro, está na rua, está junto, está sozinho. Estou cantando. Estou cantando. E as pessoas em volta até se irritam um pouco, né? Eu tenho um fato curioso. Uma vez estava na casa do meu cunhado. Ele colocou no top músicas, naqueles canais de música, né? Da TV a cabo. E a gente sabe todas. E estava lá. E eu canto. Eu canto em inglês, eu canto em português, eu canto em espanhol, eu canto em francês. Quando estiver tocando, eu estou cantando. Eu não sei nem falar o idioma, mas eu estou cantando. E estava tocando as top músicas lá. Eu estava cantando todas as músicas inconscientemente, porque eu fico cantando ali, né? Ele virou para mim e falou assim, Agni, para de cantar, pelo amor de Deus. Você conhece todas as músicas. Aí eu falei. Tinha. É, não, meu irmão também não gosta. Ele fala que eu sou uma gralha cantando, eu sou mesmo. Mas, gente, é tão gostoso. Quem canta seus males espanta, não é verdade? Pergunta número 5. Qual mania dos outros que mais te irrita? Eu tenho uma. Pode falar. Pessoa que conversa assim, ou, 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 ou. Pessoa que conversa cutucando, gente. Ai, eu odeio encostando em você. Converte, você está falando, você não precisa encostar na pessoa ficar cutucando para falar o que você quer falar. Eu tenho uma. Pessoas que ficam mexendo no celular e querem conversar ao mesmo tempo, mas não conseguem conversar. Gente, me irrita profundamente. Elas estão lá assim, hum, hum, hum. O que, meu? Estou querendo falar com você, olhando para a tela do celular. Você quer falar com a pessoa, a pessoa está na tela do celular. Não, pode falar, estou precisando de atenção. Você fala assim, aí você fala e a pessoa responde uma coisa que não tem nada a ver. Me irrita profundamente. Eu paro de falar. É, eu também. Eu saio de perto. Se é um ambiente que dá para eu sair de perto. É. E agora a tag número 6. Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Isso aqui é assumindo que você tem autocontrole, né? É. Então, quando eu sou nervosa, que hábito eu pratico? Eu não sei o que hábito eu pratico. Quando eu estou nervosa, Eu procuro respirar fundo e cantar. Para mim. Porque aí eu estou nervosa. Eu fico lá, eu escolho uma música dentro do meu repertório que vai me acalmar e fico tchum, 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 cantando até eu, né, passar um nervosismo. É, eu no geral sou uma pessoa zen. Uma pessoa muito calma, é muito difícil me deixar nervosa. Geralmente quando eu fico nervosa, eu fico nervosa comigo mesma. Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa no computador que eu não consigo, me embanando toda e eu fico assim, nervosa, assim. Mas comigo mesma, eu não tenho nenhum tipo de hábito estranho, assim, quando eu estou nervosa. Porque geralmente eu sou o mais zen. Pergunta número 7. Em qual lado da cama você dorme? Bom, eu não sei você, Má, mas eu lá em Marília, sozinha, cada dia eu escolho um lado da cama para dormir, para não amassar o colchão do lado só. Eu acho que eu durmo no meio, eu não tenho regra. Eu durmo no meio, durmo de atravessado, do jeito que der, estou dormindo. Também não tenho um lado. Pergunta número 8. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia e qual era o nome dele? Eu sei qual foi o meu primeiro bicho de pelúcia. Qual? Eu devo até ter ele guardado aqui em algum lugar, mas vai dar muito trabalho para eu achar. Era uma cenourinha desse tamanho. Depois, se eu até só achar lá no Google, eu vou colocar para vocês. Uma cenourinha desse tamanho, que era o corpinho, tipo assim, igual desse Bob Esponja, assim, de paninho. E a cabecinha da cenoura era de plástico. Mas eu não lembro o nome dela, mas era uma cenourinha pequenininha, assim, que eu tinha. Cara, bicho de pelúcia. Ah, vai. Eu lembro de um que eu mais gostava, mas não foi o meu primeiro. Mas foi o Pato Donald com a luva de beisebol. Beisebol. Que meus pais foram viajar e quando eles voltaram, meu pai me deu. Eles não foram para a Disney, não foram para os Estados Unidos. Foi em lugar nenhum. Só achou o Pato Donald. E eu amei aquele Pato Donald e eu tenho ele até hoje. E o nome dele é Pato Donald. Bem criativo. Pergunta número 9. O que você sempre pede no Starbucks? Café. Eu não tenho o costume de ir no Starbucks, então... É, né, gente? Não sei, gente. Starbucks é para grandes centros. Aqui em Bauru tem. Mas como eu não fico em Bauru durante a semana, então... Não sei. Eu gosto do velho e bom um cafezinho coado. No Starbucks só tem o espresso. Então eu bebo o espresso, mas às vezes eu bebo o moca. Mas realmente também não é o meu preferido. Quando eu for lá no Starbucks eu conto para vocês o que eu pedi. Vamos lá para a pergunta número 10. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Então, o que eu prego, mas não pratico. Toda vez, antes de você se maquiar, passe hidratante e protetor solar. Eu faço isso sempre? Não. Ah, o que eu tenho usado no meu dia a dia é um protetor já com cor para tentar dar uma... Eu tenho usado um pouquinho nisso, mas é uma das coisas que eu falo, mas eu não pratico. Ah, tem outra. Não, é uma só. Que talvez seja pior que essa. Lavar meus pincéis de maquiagem com mais frequência. Nem sei se meus pincéis já viram água. Uma regra de beleza que eu não pratico. Eu acho que seria o filtro solar, porque na verdade eu não pratico nenhuma. Mas eu acho que seria o filtro solar. Eu não passo, porque eu não achei ainda o filtro solar que não deixa a pele oleosa e não me dá espinha. Então, eu prefiro não passar. Mas é errado, eu sei. Bom, ajuda o dermatologista, se tiver alguém aí, fala em protetor bom que não deixa a pele oleosa. Ajuda eu. Pergunta número 11. Que lado você fica no chuveiro? Eu não fico ao lado, eu fico embaixo do chuveiro, geralmente. Porque quando eu tô do lado, eu não fico molhada, né? Essa pergunta a gente não entendeu. É, mas é embaixo. Entendi, mas a gente responde, né? E a pergunta número 12. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Só porque ela faz pilares, ela quer mostrar que ela é flexível. Não sei se é tão estranha assim, é só um alongamento. Você consegue dobrar a língua? Consigo. Ah, eu não. Ela tem uma habilidade que eu não tenho. Mas não é estranha, porque é um gene, tem o dominante, tem o recessivo. Eu não sei quem é esse, mas não sou só que eu tenho. Ah, eu não tenho. Mas eu não tenho habilidade estranha, porque eu nem sei como seria uma habilidade estranha no corpo. Sei lá, lambeu o cotovelo. Não, você também não. Nem lambeu o nariz. Pergunta número 13. Qual fast food você sempre come? Então, né? Tatooine não tem fast food. Mas quando a gente vai para as grandes datas, eu gosto do McDonald's, gosto do Burger King. Mas mais por curiosidade, assim, uma vez ou outra. Não é algo rotineiro. E não é um negócio que se eu não comer, eu morro, não. Às vezes, ah, lançou um sanduíche gourmet, não sei não, a gente prova. Eu também sou assim. Antes de emagrecer, eu comia muito McDonald's. Não porque era meu favorito, nem nada, assim. É porque era mais prático. Mas depois que eu comecei a minha reeducação alimentar, eu não tenho mais esse costume, assim. Se for falar um fast food que eu sempre como, sempre assim, sei lá, uma vez a cada dois meses, Samui. Não é isso? É. Mas também eu prefiro ou cozinhar ou comer comida mesmo. Eu prefiro. Pergunta número 14. Qual frase de exclamação que você sempre fala? Filha da... Essa que eu falo mais. Mas eu falo mais pra mim mesma, assim. Quando eu estou com alguém, eu não sei. Eu não gosto de falar palavrão em público. Nossa, que indefensa, que arrecatada. Eu me seguro, gente. Eu gosto de falar a seguinte frase. Faz parte. Porque quando eu não sei o que falar e as pessoas falam, ah, aconteceu outra coisa. Ah, faz parte. Eu não sei se tem exclamação no final, mas... Faz parte. Faz parte. Mas é uma frase que eu falo, porque normalmente quando eu não sei o que eu vou falar. Tipo assim, sabe, acontece uma coisa que a pessoa, você não sabe o que falar, faz parte. É a vida. E a nossa última pergunta para finalizar a nossa tag. Na hora de dormir, o que você realmente veste para dormir? Eu visto roupa velha. Eu também. Eu não sei se eu estou com amor. Nada. Não visto nada. Não, brincadeira. Eu... Visto só camiseta. Mas, é. E os pijamas que eu uso para dormir, geralmente, são os velhos. Não, eu não tenho pijama. Eu só uso roupa velha. Os pijamas que eu tenho, assim, porque se eu vou dormir na casa de alguém, tem uma viagem, então eu tenho pijama. E aí, o Jorge... É o pijama social. Tantas vezes para viajar, ele começa a ficar velho. E quando ele fica velho, eu comece a usar ele para dormir em casa. E aí, eu compro um novo para viajar. É, não. Mas, é que você tem um hábito que eu não entendo, é se vestir para dormir. Ah, eu até gosto. Eu já tive mais isso, mas não tem esse tipo de frescura, não, também, não. Às vezes, eu nem visto nada. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que a gente responda mais tags, comenta aqui embaixo. Sugere uma tag. Curte o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. E aí, é isso. Vocês têm mais alguma coisa estranha aí, que vocês querem compartilhar com a gente? Comenta para a gente. Eu não. Coisa estranha é chata. No próximo a gente fala coisas mais legais. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.